Vai recuperar 10 vídeos? Uhum, exatamente. Vai recuperar tudo aí, você não tá louco? Ah, não, seria não, seria o penal. Não, metade e metade. Mas você só tá gravando? Tô. Se você não tá 100, então... E por que você aumenta o volume? Porque ficar os dois vai ficar bagunçado. Tá curando. Você também sabe como vai ter o meu canal. Se não vai ter o meu canal. Galerinha, se inscreve no canal e ativa o seu nome. No canal do VT. Você colou logo esse mapa ou você foi lá também? Não, eu colou logo esse mapa. Ah, olha aí. Olha aí. Não, porque você não vai ter o meu canal. Obrigado, galera. Olha aí. Vamos ver quando eu não vai tirar, né? Ah, pessoal, da hora que eu consegui derrotar, da hora. Fica tão bom. Só que eu sei que não vai. Especial. Ele tentou usar o especial do Kurijin, que é... Diária. Só que eu consegui ir pra trás. Aí ele errou. Falou, carta. Falou. Oh. Ah, e quando eu devo usar no final? Quando eu tiver perdendo? Sim. Dynamite kick. É porque ele é muito demais. Qual é a próxima futura de mim, né? Primeira vitória. E é exatamente. Como que... Pode indicar que ele tem que ser melhor dos três? É. Ah, vai então. Não, melhor dos cinco. Não. Aí vai ficar muito grande. Tá, então eu vou ver aqui. Eu vou ficar tão chateado se você levar três personagens. Ah, tá. Já tava ficando com medo. Por quê? Pensei que você tinha pegado três personagens. Não. E você já até aguenta só um. É. Então. Eu tenho que usar, senão eu não consigo derrotar ninguém. Então. Você acha que é fácil usar o melhor personagem do meu? Não. Então. Então. Ah, droga. Dynamite kick. Ah, tá me falta agora essa. Bravo. Tá, me dá isso aqui Tá bom, tá bom NOOOOOO Trollado Você caiu no conto do Miss Satan Tome Droga Não, essa porta Esqueceu que o meu só tem duas vidas Droga Por favor, eu não quero morrer Eu não quero morrer Não, não, não Virada atômica Se eu tiver esses animais caras que eu ia ganhar, né Hã? Se eu conseguisse usar minhas caras que eu ia ganhar Aham, sei A última Não, você que tá falando Tá dois a um É, natural era pra eu ganhar, né Era pra eu ter ganhado Pera que essas aí de três, quando alguém ganha duas já ganha Não, você não percebeu Não Quanto Ah não, não apertei Ela vai aparecer três Três, três, três Não, porque aí quem fazer duas já é Tipo, só vai três quando eu ganho uma e quando ele vai um Aí a gente vai pra terceira partida Pera verdade Aí depois vai pra quarta E como eu falei, se você levar três personagens eu vou ficar tão chateado Você me pegou, né? É É É É É É do mesmo jeito pra mim agora Seu vidito não tá Maximizado Só que tá livre três mil, né? É Ai, vou doido tanto É 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 Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar Deixa eu matar esse Brodo Eu esqueci Aqui, ó Quase Aí dava, o problema é que ia ficar muito grande Eu tô morrendo aqui, todo mundo tá torcendo por mim Eu tô escutando um monte de pessoa aqui, tô ajudando por mim É porque você tá louco Ó Agora que eu morri não deu Isso foi totalmente justo É, porque eu ganhei dois Então vamos só mais uma, então Um a dois Não é chuva É, só mais louco É, só mais louco Quer virar mais jovem? Uhum Não é chuva Não é chuva Não é chuva Não é chuva Eu tô obedido Tio Tio Não vale Não vale por quê? Não é porque eu tô levando o meu personagem do jogo Que eu vou ganhar, né? Você vai, você vai Não vale Não vale quando você levou dois personagens, né? Tombo! Vai ganhar mais uma Não, já parei Vai, ele ganhou três